Presinto que é no meu peito Um amor tão magoado Que às vezes quando me deito O fado sinto direito De se deitar ao meu lado Que às vezes quando me deito O fado sinto direito De se deitar ao meu lado Presinto uma madrugada Se dos teus olhos me acudo E a minha alma cansada Parece não dizer nada Mas em silêncio diz tudo E a minha alma cansada Parece não dizer nada Mas em silêncio diz tudo Presinto que sopra o vento Na minha alma a noitinha E é neste pressentimento Que sem saber Eu invento uma dor maior que a minha E é neste pressentimento Que sem saber Eu invento uma dor maior que a minha Tenho fado por instinto E a dor por condição Por isso não sei se minto Quando digo que presinto O teu no meu coração Por isso não sei se minto Quando digo que presinto O teu no meu coração Mas de abria vou indo Sozinha de rua em rua E enquanto vou Sentindo a saudade Vai unindo A minha tristeza Atua E enquanto vou Sentindo A saudade Vai unindo A minha tristeza Atua